Alô, nação! Neste sábado, dia 22 de maio, prepare-se. Vem aí o Super Sábado na FlaTV. E começa cedo, hein? Às 9h15 da manhã tem FlaFlu! É o Campeonato Carioca Sub-20 ao vivo, com imagens na FlaTV. Ao meio de 15h, no horário do almoço, você vai curtir a Garotada do Mengão no Sub-17. Flamengo e Volta Redonda. Na sequência, às 12h15 da tarde, o início de mais uma transmissão. Flamengo e Volta Redonda de novo, dessa vez pelo Sub-15. E à noite, a final do Campeonato Carioca Profissional. Mais um FlaFlu imperdível, o Mengão buscando o 37º título do Campeonato Carioca. Tá anotado, então? Fique ligado! É o Super Sábado na FlaTV, dia 22 de maio. Eu espero por vocês. FlaTV é mais Flamengo pra você! Fala, nação rubro-negra! Hoje é aniversário do nosso Coringa Gerson, um dos principais jogadores do nosso elenco. E também aniversário de um dos grandes ídolos da nossa história. O atacante Nunes, o artilheiro das decisões, também tá de parabéns pelo dia de hoje. Mas, nessa quinta, logo após a classificação antecipada na Libertadores, o Flamengo treinou no gramado do Ninho do Urubu, porque sábado já tem final de Campeonato Carioca. FlaTV acompanhou tudo de pertinho e mostra pra vocês agora. Confere aí! Música 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 Deslocamento lateral, deslocamento lateral, vai, deslocamento, deslocamento, deslocamento. Deslocamento lateral, vai, deslocamento. Um, dois, três. Nossa! Um, dois, três, quatro. Um toque na bola. Boa! Vamos, vamos, vamos! Boa! Vamos, vamos, vamos! Vamos ver! Um, dois, três. Ficou rodando. Ficou rodando. Rafa, é isso aí. Mais dois minutinhos e fechou! Ficou rodando. 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 informações do Flamengo, direto aqui do treino no Ninho do Urubu. E fique ligado porque o sábado vai ser o super sábado. 4 jogos ao vivo aqui no canal, sub-15, sub-17, sub-20 e no final de tudo a grande final do Campeonato Carioca, Fla-Flu. Eu espero vocês lá. FlaTV é mais Flamengo pra você. Fla-Flu.